Fala pessoal, beleza? Aqui é o Big, e seja bem-vindo ao Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje vamos ao preview do Meizu M6 Note, então bora pro vídeo. O M6 Note é fabricado pela Meizu e roda uma série de 7.1 e vai ser lançado dia 18 de outubro de 2017, o link da pré-venda vai estar aqui na descrição do vídeo. Ele possui uma tela de 5.5 polegadas de resolução 1080p, usando a tecnologia IPS e não possui nenhum tipo de proteção na tela, o PPI é de 401. O processador dele é o Snapdragon 625 fabricado pela Qualcomm de 8 núcleos, sendo os 8 de 2.0 GHz e a GPU é a Adorno 506. A sua câmera traseira é fabricada pela Sony e a frontal pela Meizu, a traseira possui 12 megapixels com um auxiliar de 5 e a frontal 16 megapixels. A traseira consegue gravar em 1080p a 30 fps. Ele possui 3 ou 4 GB de RAM do tipo DDR3, numa frequência de 933 MHz. Sua memória interna vai de 16, 32 até 64, depende da versão, e é expansível até 256 GB. Falando em expansão SD, ele possui entrada para 2 chips ou 1 chip e 1 cartão SD, tendo o sistema de baia híbrida, ou seja, você só consegue comportar 2 chips ou 1 chip e 1 cartão SD. O Bluetooth é o 4.2, Wi-Fi é o ABGN 2.4 e 5 GHz, possui GPS e a GPS e GLANS, 4G que funciona no Brasil, e a entrada micro USB 2.0 para carga e transferência de dados. Na parte de sensores, ele possui de proximidade sensor de luz, acelerômetro, bússola, giroscópio e o biométrico. Sua bateria possui 4000 mAh, fabricada pela própria Meizu. A entrada de energia vai de 9V 2A até 12V 2A. Possui quick charger e a bateria não é removível. Seu design conta com botões virtuais, um corpo em metal, o alto-falante na parte de baixo, disponível nas cores azul, preto, prata e ouro, e um peso de 173 gramas. Se você quiser ver as dimensões do dispositivo, tá aí na tela, é só pausar o vídeo. Chegamos então ao preço prós e contras. Ele está sendo encontrado por R$ 1.200 nos links aqui da descrição do vídeo. Os prós deles são a câmera, suas câmeras são de altíssima qualidade e vão te render belas fotos e belas gravações. A sua bateria de 4000 mAh com sistema de quick charger vai te garantir uma ótima bateria com uma duração de carregamento muito rápida. E o seu processador Snapdragon não vai te deixar na mão para rodar aplicações, já que se trata do modelo 625, então ele consegue te dar uma ótima usabilidade de sistema para fazer multitarefa, como por exemplo, mexer no WhatsApp, Facebook, Instagram, e também vai rodar alguns jogos, já que ele possui a GPU Adreno 506. Os contras ficaram em quem não tem proteção na tela e o seu custo-benefício que eu achei um pouco baixo. Como alternativa a esse celular, até ele abaixar o preço, eu recomendaria o Mi 6 ou o Mi 5, já que são celulares com Snapdragon 820 no Mi 5 e 835 no Mi 6, que estão no custo-benefício bem acima do Meizu M6 Note. O link deles vai estar aqui na descrição e aqui no card vai estar o link do Mi 6. Mas então, você compraria esse Meizu M6 Note? Responde aqui no card ou nos comentários. Vale lembrar que o link da pré-venda dele vai estar aqui na descrição do vídeo. Então, foi isso. Se você gostou do preview do M6 Note, deixa aqui o like. Se não é inscrito, se inscreve. Valeu, falou e até a próxima.